Fala aí galera, você que como eu é louco por drywall. Eu quero falar para vocês sobre essa curva que eu fiz aqui nessa mesa, como é que eu fiz. E eu quero também dar uma dica aqui para vocês que eu acho que é muito importante para a tua carreira profissional. Mas antes de qualquer coisa, eu já quero te pedir, você que não é inscrito, se inscreva no canal porque é de graça. E se você ainda não deu like, deixa o like aí, deixa o comentário, isso ajuda o canal e eu vou ficar muito grato a você. Tá legal? Então bora lá. Deixa eu falar aqui galera, eu fiz essa curva aqui né, e como é que eu fiz essa curva aqui nessa mesa? Primeira coisa pessoal, quando eu fui plaquear a mesa, o que eu fiz? Eu plaqueei a mesa com a placa inteira, tá? E eu fiz o desenho aqui no local. Para quê? Para que eu tivesse uma ideia de como ficaria esse desenho depois de pronto. Porque como eu plaqueei ela inteira, a placa inteira, então eu tive como desenhar e dar um acertozinho. Porque na primeira vez nunca vai ficar perfeito, não tem um projeto feito no SketchUp, né? Então é algo mesmo no manual, é algo feito aí que você desenha, redesenha e tal. Mas para facilitar o que eu fiz? Eu usei aqui, ó, um arame 10, tá pessoal? Fuse um arame 10, fui formando a curva com o arame 10. E o que que acontece pessoal? Depois que eu fiz a curva, eu pedi o Alexandre para poder vir com o lápis riscando. E depois que riscou, deu para a gente dar uma olhada, né? E deu para a gente ir dando uma acertada. E outra coisa que vocês podem ver, a quina aqui também, nós deixamos ela meio, né? Meio boleada, para ficar diferente, para ficar uma coisa diferente. E outra coisa que eu deixei aqui diferente nessa mesa, pessoal, foi esse detalhe aqui, ó. Esse detalhe aqui, eu acho que ele fez uma grande diferença e depois da mesa pronta, vai fazer um grande destaque. Por quê? Normalmente as pessoas vêm e deixam isso aqui reto, né? Deixam isso aqui reto. Então, quando você cria um detalhe, quando você cria uma diferença, isso leva uma diferença para o teu trabalho. E isso valoriza também o teu trabalho. Se vocês se lembrarem, naquela estante que eu fiz lá, aqui no curso, perdão, uma estante que eu fiz aqui no curso, eu poderia ter feito um monte de quadrados, um monte de nichos quadrados. Mas o nicho, onde fica a televisão, eu fiz o quê? Um nicho redondo, tá? E por que eu fiz um nicho redondo ali? Para que ficasse algo diferente. Quem é do curso online, sabe que lá no curso online, eu falo para as pessoas, olha gente, a gente vai mudar isso aqui. Tem várias coisas lá no curso online que eu vou criando dentro da obra, né? E dentro ali da criação daquele trabalho. E eu vou mudando, tá? Para quê? Para que fique algo diferente. Como o balcão mesmo, lá daqui onde nós tomamos café. Se você olhar no balcão agora aí, você vai ver que o balcão tem uma partezinha onde tem um ressaltozinho mais alto. Que ali é para ficar algo, um detalhe diferente. Para ficar algo diferente ali, bacana, né? Essa mesa aqui, eu estava mostrando para a minha amiga, a engenheira Tati, né? E ela falou, pô, Larrote, ficou muito legal a mesa, tal, pá. Mas por que ela falou que a mesa ficou muito legal, galera? Principal também pelaquela curva ali atrás, mas principalmente por esse detalhe aqui na frente. Porque esse detalhe aqui na frente criou uma diferença nessa mesa. Então agora eu vou começar a preparar essa mesa. O que eu vou fazer nessa mesa, pessoal? Não vou pintar essa mesa de branco, cara. O que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar um porcelanato líquido aqui, uma resina epóxi em cima aqui dessa mesa. E o que eu vou fazer? Eu estou pensando aqui numa cor tipo bege, tipo cinza. Eu não sei se eu boto algo meio rajado. Ainda não decidi ainda bem a cor, não, tá? Mas vai ficar algo bem legal, algo bem bacana. E é isso que eu quero falar pra você, pessoal. Tudo bem, aqui eu estou fazendo algo aqui na própria empresa, né? Não estou fazendo algo na casa de ninguém. Mas mesmo quando eu vou trabalhar na casa dos outros, dos outros, eu procuro levar propostas. Eu procuro dizer, pô, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E a pessoa, ela olha e vê que você tem condições, né? De executar algo diferente, de fazer algo diferente. Isso valoriza, sem dúvida nenhuma, a sua mão de obra. Porque fazer o que todo mundo faz te coloca no mesmo nível que todo mundo. Agora, quando você tenta trazer coisas novas, coisas diferentes, o que acontece? Você acaba saindo daquele nível comum, aquele nível de que todo mundo ali é igual. E você passa a ser visto como um profissional diferente. E a dica que eu quero deixar aqui pra você, principalmente quando você for criar coisas na tua casa, coisas na tua empresa, e até mesmo coisas lá na casa de algum cliente, que ele for teu amigo, que você tiver liberdade, pra propor algo diferente, procura propor algo diferente, com certeza. Tá legal? Fica essa dica aí. Antes de qualquer coisa, eu quero te pedir, galera, deixa o like, deixa aí o teu ok aí. Depois eu vou mostrar esse espaço aqui, mostra a higiene, espaço aí, tá? Ainda estamos fazendo obra, tá? Então, é... Mas quando estiver todo pronto, eu vou mostrar o espaço todo pra vocês, eu vou mostrar aqui, essa mesa aqui pra vocês, como é que essa mesa vai ficar depois de pronta. E vocês vão dizer, caramba, ficou uma mesa bonita, a rock. Tá bom? Deixa o like aí, galera. Loucos por drywall.